Agricultores familiares da Associação Comunitária dos Pequenos Produtores da Comunidade Cajueiro, localizada no município São Bernardo, passaram parte da manhã com o governador Flavio Dino em São Luís e receberam maquinários para ampliar a produção na comunidade. Seu Pedro cultiva feijão, mandioca e milho e espera que com o trator e outros maquinários a produção melhore e aumente a renda da família. Esperava há muito tempo um negócio desse, uma máquina dessa para o pessoal da comunidade. Na localidade há 80 associados, mas de acordo com o presidente da Associação, Gilmar Rocha, cerca de 400 produtores serão beneficiados. Melhorar o desenvolvimento da comunidade, o incremento da terra vai ser mais beneficiada. Além de aumentar a produção e melhorar a qualidade de vida da comunidade, a expectativa é fortalecer também a economia. Nós estamos hoje entregando mais um equipamento nesse nosso programa de apoio aos municípios, aos sindicatos, associações cooperativas. No caso de São Bernardo, a entrega a um assentamento estadual do ITERMA, que por intermédio da associação nos reivindicou esse equipamento, quando eu lá estive na cidade de São Bernardo. E hoje podemos atender, mediante uma ação da Secretaria de Agricultura Familiar, da Agerp e do ITERMA, para que a Associação Comunitária do Cajueiro, do município de São Bernardo, sendo um assentamento estadual, tenha condições de ampliar a produção e a produtividade, que é essencial para fortalecer a economia do nosso estado e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades e benefícios sociais para aqueles moradores. O agricultor familiar, isoladamente, não tem condições de ter acesso a um equipamento desse. E esse equipamento é fundamental para fazer com que o agricultor saia da roça do toco e entre no processo de mecanização agrícola. Esse processo é um processo que vai permitir, além de ter acesso às outras tecnologias, aumentar a sua produtividade, fazendo com que possa ofertar ao mercado, às feiras da região, aos programas oficiais do governo, das compras diretas, produtos de melhor qualidade e uma quantidade com escala de produção, o que é um grande problema para a agricultura familiar.